Bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ele, pra minha alegria, esse baita artista, Moacir Franco. Tudo bem, Moacir? Como você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Eu tô me acostumando já tanto com vocês aqui na Band que... Eu chego, cumprimento como o pessoal de casa, assim, de qualquer coisa, né? Porque a gente tá toda hora junto aqui. Bom dia, Danilo. Quero dizer que o sucesso dessa sua tomada aqui, dessa programação, é muito grande. Você representa muito bem a tradição desse estúdio. Depois, com sua permissão, eu queria falar um pouco do Zé Paulo e do Salomão. Claro. Então, tô muito contente de estar aqui, fez questão de vir, porque eu preciso de você. Mas é bom demais poder dizer as coisas, enquanto é tempo, né? Porque a gente, quando tá, assim, com mais de 30, tem que aproveitar as ocasiões pra fazer as homenagens, agradecer, né? Olha, o Moacir Franco tá aqui pra dividir as novidades da carreira, os projetos todos, relembrar, claro, os momentos marcantes e os grandes sucessos. Tem show aqui em São Paulo, tem um showzão aqui em São Paulo que a gente vai passar o serviço, que é na próxima sexta-feira, dia 7 de outubro, dois dias depois do aniversário do Moacir Franco, se eu não me engano, né, Moacir? Pô, foi bom se lembrar, rapaz. Seu aniversário é 5 de outubro, né? Então, dois dias depois, 7 de outubro, tem um showzão aqui em São Paulo, no palco do Teatro Bradesco. Vamos falar também do Nós na Firma, esse novo humorístico aqui da Band, né? Todos os sábados, sábados à noite. Mas eu queria, Moacir, antes de mais nada, falar que é esta edição que eu apresento aqui do Do Bom e do Melhor, de número 50, e que muitos artistas já passaram por aqui, artistas que fizeram e fazem história. Seria injusto aqui eu citar nomes, que senão eu vou correr o risco de esquecer alguém, mas muito me honra mesmo, de verdade, você aqui hoje, né, que é a história viva, um artista completo, que eu tenho muito respeito, admiração, um dos primeiros showmen do Brasil, né, o que você fez na televisão, faz na música, na comédia, no cinema, não é? Mesmo, mesmo em filmes, em que você tem uma participação de dois minutos e meio, não é? Que foi o palhaço, você fez história. Então, obrigado de verdade pela sua presença aqui, viu, Moacir? Eu sei que isso aí é discurso que a sua mãe mandou, mas... Não é, de coração, de verdade mesmo. Eu não é que eu aceito, eu me conformo com essas coisas elogiosas, assim, em nome dos meus colegas muito talentosos, com quem aprendi tanto lá do passado, quando você fala assim, showman, é uma palavra que começou lá nos anos 50, né, com aqueles caras, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Adem Martin, pra falar dos americanos, mas tinha o Maurice de Valier, Jean Sabron, que eram uns caras de teatro e que faziam essa mistura de música, divertimento e tal, né? Mas o Sammy Davis Jr., que eu tive a honra de assistir aqui em São Paulo, Deixa eu só dar um parênteses assim, o Golias abriu o show dele lá no Clube Nacional, ali na pista. Então, convidaram o Golias pra fazer a abertura. Aí o Golias fez lá, deitou e rolou, arrasou, contou lá um monte de piada e tudo. Aí no fim falou assim, ó gente, acabou. Mas não vai embora, fica aí, porque vem um rapaz aí, canta direitinho, entendeu? Sem ter paciência. É um tal de Sammy Davis Jr. Foi um arraso, a melhor coisa que ele fez. Mas aí eu aprendi com muito showman daquele tempo, né, que vagava pelo país aí. Era a época, sim, do pessoal ao vivo, que não tinha desculpa, não tinha nem gravação, era na marra mesmo, chegou e tem que agradar. E não tinha o som, essa maravilha que tem agora, putz, no máximo era um alto-falantezinho que fazia... Muito bem, por isso tudo, obrigado de novo, bom dia. Ô Maci, você é um cara que consegue transitar muito bem, como eu falei aqui, pela dramaturgia, interpretando os papéis no cinema, no teatro, na televisão, mesmo no drama e principalmente na comédia. E essa referência musical também ali no fronte, mas não só no fronte, cantando e compondo também. Pra você, Moacir, tá tudo no mesmo balaio ou são prazeres diferentes o Moacir cantor do ator? Eu não sei que importância tem isso, mas... Não, eu tô dizendo assim, aqui dentro de mim, mas eu sei é que o que eu faço melhor é compor e escrever. Escrever, modéstia à parte, eu não preciso de ninguém me elogiar. Eu sei que eu sou bom nisso, entendeu? Agora, o resto eu faço porque tenho que sobreviver, tá entendendo? É que nem o cara que tá com Uber aí na rua e tem cinco faculdades, né? A gente faz o que precisa fazer, né? Mas, graças a ensinamentos e ter visto tanta coisa lá, eu acho que faço bem algumas coisas. Não comprometo, né? Ser humorista, cantor e tal. Eu tive cantores assim, morro de inveja e tudo. Um beijo pra Agnaldo Raiol, se ele estiver me vendo. Tenho muita saudade dele e lamento muito que ninguém pergunta pelo Agnaldo. Eu acho isso um absurdo. Não é nem dar notícia, mas ninguém pergunta, entendeu? Não, você sabe, você sabe, Moacir, até bom você falar do Agnaldo. Eu não sei se você tem um contato. Às vezes eu falo com o Carlos, né? Que é o empresário, porque já... Eu tentei falar, eles me mandaram um retorninho assim, bem simples. É que ele tá com a agenda fechada até o fim do ano, né? Não sei se tá com algum problema de saúde. Na pandemia, enfim, tava todo mundo confinado mesmo. Ele chegou até a fazer aquelas transmissões, cantando na sacada do prédio. Mas depois não voltou. Às vezes eu mando uma mensagem pro Carlos, que é o empresário. Mas não sei se você tem alguma notícia aí? Não, eu vi, foi uma postagem que aquele menino lá, o empresário e tudo. Ele postou outro dia o Agnaldo e tal. Tá velhinho e tudo, né? Mas, enfim, eu torço por ele. Graças a Deus ele tá vivo, tava lá sorridente. Mas nunca mais me ligou. E ele tem uma participação muito importante na minha vida, o Agnaldo. Nós fizemos um programa juntos. Na TV Record, no auge, lá, chamava o São Paulo, meu amor. Aquela música do Tom Zé, que tava em história, São Paulo, né? E, então, eu convivi com essa gente e lamento que o pessoal não pergunte pelas pessoas, entendeu? Assim mesmo na programação musical, eu sugiro sempre, quando tem um chance, um cara que tem uma rádio, fala, amigo, dá um minuto por hora. Eu estou falando um minuto por hora pra esse pessoal. Fala assim, você lembra de Ângela Maria? Foi uma cantora assim, 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 assado com a música dela no fundo. Ângela Maria, pra você, vovó, pra você, vovó. Pronto, um minuto, sabe? Você, num dia, você pode homenagear e lembrar a cabeça do... Para os velhos que estão escutando, né? Falaram, olha, eu lembrei e tal, né? Tem gente importante demais lá no passado. Ô, Márcia, você falou que o seu negócio é escrever, que você faz muito bem. Você estava me contando aqui fora do ar, mas acho que é legal a gente trazer isso aqui para os nossos ouvintes e dividir essa história. No caminho da sua casa até aqui, a emissora, para o bate-papo hoje, você disse que começou ali a rascunhar, a escrever alguma coisa. Que depois você tem um gravador e que você grava esses trechos e vai formando uma letra, né? De uma música. É fácil assim mesmo que sai para você ali na hora, em poucos minutos, você já tem uma letra, tem um refrão, a construção? É tudo muito orgânico para você? Não. Então, eu gosto de pensar as coisas ao contrário, sabe? Pensar ao contrário, né? E porque isso ajuda a você a recriar as coisas, porque a gente se habitua, por exemplo, feijão com arroz ou arroz com feijão, entendeu? Então, por exemplo, pensar assim, começar o dia com uma coisa que você toma de noite, um mingau, depois... Aí isso te obriga a pensar a coisa, a montar coisas diferentes. Eu tenho para mim, por exemplo, que eu conheço pelo fim. Coisa que eu conheço pelo fim. Eu parto de um desfecho, aí eu crio uma história em cima daquilo. Não tem importância se eu falar, porque eu estou querendo lançar uma escola bem descompromissada, mas sobre a minha experiência no YouTube, sobre atuação de programa cômico e tal. Eu quero fazer isso para ajudar essa meninada que está nascendo, que fica muito didática, muito presa a histórias técnicas e tal. Eu quero fazer um curso prático. É assim que é. Atuar é imitar. Então, você imita um bêbado, você imita... E aí você vai... Como é que é isso, Matheus? Outro bêbado. Pode ser que não seja bem bêbado. Pode ser que... Enfim. Então, eu vinha no carro e... e me veio uma ideia sobre saudade. Outro desafio que eu me imponho é não falar aquilo que todo mundo fala. Entendeu? Saudade é uma palavra espetacular. Então, eu fico imaginando, tentando imaginar como é que eu vou falar desse assunto sem ser repetitivo, chato e tal. Todo mundo já sabe o que é que você vai falar. Então, assim, meu esquema é esse. E depois eu te conto direito como é essa música que me veio na cabeça e mesmo a outra música sobre a bandeira nacional também que eu quero fazer diferente. Olha, você falou que está na expectativa aí de ter vontade e desejo de lançar esse curso porque você também teve grandes professores, pessoas que te abraçaram, que te apoiaram, te ajudaram muito. Um deles aqui, Procopio Ferreira, que vocês fizeram um sucesso danado. Marília Pera ali junto com vocês. Obrigado, Danilo. Você sabe tudo. Que legal. Mas o Procopio, você ficou muito tempo mesmo em contato perto ali, íntimo com ele e ainda uma pessoa que acho que foi fundamental mesmo na sua construção, talvez o responsável por seu maior sucesso, um dos, que foi o Canarinho, né, Moacir? É. Estavam aprendendo, tomando nota aqui. Sem dúvida. Foi o seu guru. Todos foram muito importantes para mim. O Canarinho é porque ele desmistificava. Logo, o primeiro dia que eu cheguei na Rádio Nacional, que era um mix, né, era um combo ali, Rádio Nacional e a TV Paulista, que é o que é a Globo, né? E, então, eu estava conversando com um radialista chamado Fausto Canova, que foi um grande apresentador. Tenho muita curiosidade de saber onde anda, o que faz o Fausto Canova. E ele era apaixonado por Bossa Nova, jazz, essas coisas. Ele estava no corredor, assim, estava o Canarinho, o Juca Chaves, que estava se lançando também. Eu estou falando de 58. Foi um grande amigo meu, o Juca Chaves. É um grande amigo. Ligo para ele. No mínimo, uma vez por mês, eu tento falar com ele. E aí, a gente estava conversando. Aí, veio um produtor, chamava Mário Duarte. Alguém aí canta Elvis Presley? Sabe aí, alguém canta Elvis Presley? Porque eles estavam começando televisão. Precisava de alguém que fizesse Elvis Presley, né? Eu fiquei calado. Aí, ele passou, foi embora. Aí, eu falei assim, eu canto Elvis Presley. O Canarinho, o que você não falou? Por que você não falou, cara? Eu falei, não, porque eu tive medo. Rapaz, tudo que você perguntar, você sabe fazer? Você diga, sei, porque aqui ninguém sabe nada. E eu acabei indo num programa da Hebe, que eu tenho, entre os meus contos lá, eu tenho esse aí. Eu fui no programa da Hebe cantar Elvis Presley. É um programa que ela fazia na beira de uma piscina. Acho que o mundo é das mulheres. E aí, lá fui eu. Cantei Elvis Presley vestido de cowboy. Pra você ter uma ideia de como era a noção que tinha de roupa, aquele povo. Eu tava meio cangaceiro, assim, sabe? E aí, o pior. Quando eu terminei a música, eu queria agradar de qualquer jeito. Eu precisava, era a minha chance. Eu me atirei na tal piscina. E era uma piscina de quatro metros de fundura. E eu não sei nadar até hoje. Pra você ter uma ideia. E a Hebe percebeu, até uma bailarina, percebeu que tinha tido um baleia aquático. Como era uma piscina, eles, todo programa, eles botavam umas bailarinas. Porque achou uma boa ideia. Aí, a bailarina percebeu que eu tava morrendo. Aí, foi lá e me tirou da piscina. E depois a Hebe entrevistou o Canarinho e eu e tudo. Foi um momento legal demais. Olha, então, você tá falando dos professores. Então, eu incluo aí na lista o Chico Anísio, que foi um puta amigo, muito legal. Ele tava vindo da rádio, quer dizer. Era uma época que os professores estavam aprendendo. Entende? Televisão era tudo novo. O Chico era muito observador. Então, eu aprendi muito com ele nesse negócio de atuação e tal. de adaptar o script de rádio pra televisão. E também com o Marcos César. Ari Madureira, filho. Devia ter praça lá em Sorocaba. Ele é autor de todos os textos que o Chico dizia no Fantástico. Ele não é texto do Chico. O Ari Madureira, filho. Em arte, Marcos César. Então, esse povo me ensinou demais. Ô, Moacir, mas voltando aqui um pouquinho, né? Até pra gente contextualizar e contar essa história aqui do começo pro nosso ouvinte. Você só sabia cantar as músicas do Elvis, né? Quando você contou essa passagem com o Canarinho. Porque você chegou a trabalhar como pintor de cartazes de cinema, de filmes, né? E, na verdade, acho que isso foi muito mais importante do que você imaginava, né? Porque desse trabalho com o pintor de cartazes, que você escrevia as letras lá, bonitas, né? Os anúncios. Você, primeiro, assistiu muitos filmes, né? Todos do Elvis lá que ele tava fazendo, né? Love Me Tenda, enfim, outros. Todos. E, depois, isso também te levou pra música, né? Então, você aprendeu ali os diálogos e as frases dos filmes do Elvis. E, depois, o seu patrão lá gostava muito de música. Enfim, você também fez um negócio, um bom negócio, que te levou pra uma orquestra lá em Minas, não foi? Pois é. Juro por Deus que eu tô percebendo isso agora que você tá falando. Que os acidentes de percurso na minha vida foram super importantes. Eles meio que escreveram, escreveram, assim, esse romance chamado Mocê-Franco. Porque, por causa de eu ter virado pintor, eu tive contato com o cinema. Eu tive a chance de assistir todos os filmes da época, aqueles musicais, todos. Enfim, eu vi tudo. E pintava os cartazes. Eu tive um pintor, um amigo que chamava um pintor aqui de São Paulo. Ele era professor do Instituto aqui de Liceu de Artes e Ofícios, ali perto da Estação da Luz. Hoje chama a faculdade, não sei do que ali. E ele foi fugido daqui, não lembro qual era o assunto, se era política, se era imposto, se era mulher. E ele foi pra lá, pra minha sorte, e me ensinou muita coisa. E ele me deu um baralho, era um baralho completo. E as costas do baralho eram as histórias dos grandes pintores da humanidade. Então, atrás de cada baralho, eu sabia a história de um pintor. Eu lembro que eu gostava muito... Eu tinha um rei, rei de ouro, que era o Auguste Rodin. Que foi aquele cara que fez a estátua lá do pensador. Enfim. Graças a esse tema da pintura, como você lembra aí, eu acabei pintando as estantes de uma orquestra. Em troca disso, deixaram eu cantar na orquestra. Aí, como eu cantei um repertório legal, eles me convidaram pra ficar fixo na orquestra, mesmo sem ganhar. E graças a isso, eu viajei ali pra Goiás, cantando, conhecendo já... Dificuldades, assim, nesse campo, né? Então, é isso. Os percalços me ensinaram a me calçar. Não, é verdade. Foi importante mesmo, né? Porque daí você, como pintor de cartazes, isso te levou a cantar na orquestra. Você participou de programas de calor lá na época. Você é de Ituiutaba. Passou muito tempo lá em Uberlândia, né? Na rádio lá, em Uberlândia, que você começou mesmo a participar dos programas de calor, os astros e estrelas do amanhã, né, Mocê? Você sabe tudo, Danilo? Pelo amor de Deus, que coisa legal. Olha, a gente... Eu tenho um pouco de implicação com esses disquejóquers. Apresentadores hoje, comunicadores. Como é que chama esse pessoal agora dos podcasts? Influência? Influencers, né? Influencers, podcast. Eles me chamam e querem saber da minha vida. Ninguém fala da minha música. Por isso que eu estou contente de estar com você. Ninguém me pergunta. Eu tenho dezenas de sucessos importantíssimos aí na história e tudo, né? Mas ninguém toca nesse assunto, sabe? Como se não tivesse havido. Então, eu fico feliz quando tem uma chance de lembrar. Não é por mim, é porque a sua mãe, sua avó e tal, de repente, tem saudade de um tempo que tem uma música minha ligada e não tem chance, porque os caras não perguntam, não mostram. Mas, olha, moça, seguindo aqui, porque você tem muita história, né? É evidente que a gente não vai conseguir passar e contar todas elas aqui para os nossos ouvintes. Mas a gente vai destacando algumas aqui, porque, como você disse, que nada acontece por acaso e não acontece mesmo. Porque aí depois você foi convidado para Ribeirão Preto, trabalhar na PRA7, né? Primeira rádio do interior do Brasil. E, bom, e aí aparece também na sua vida um cara que você tem muitas histórias até hoje, né? Que é o José Bonifácio de Oliveira, sobrinho Boni. E aí foi ele que te trouxe para São Paulo, que você começa aqui, então, uma nova fase, um novo capítulo da sua vida aqui em São Paulo. Muito bem lembrado, você lembrou muito bem. Boni, ele trabalhava na Lintas, que era a agência que cuidava da lever, sabonete, essas coisas. E ele ia, uma vez por mês, ele andava pelo Brasil, tinha programas de rádio, levertimentos, na Bahia, em Goiás, em Goiânia, parece que em Porto Alegre, Curitiba e tal. E o Boni ia, tipo, diretor artístico, se visitando, ele era menino, moço, então. E ele ia lá em Ribeirão Preto, que é uma cidade importantíssima, né? E aí a gente ficou amigo, porque ele dirigia lá esse programa de rádio que a gente fazia. E como a gente era fã zoco daquelas rádios lá do Rio, Marimque Veiga, Nacional, Tupi, ele queria um programa divertido, que nem aqueles lá do Rio de Janeiro. E a gente fazia, o Gilberto Garcia e eu e o Rogério Cardoso, que tinha vindo de Mocó, que estava lá. Então, depois, o Boni me vendo fazer cartazes da rádio, eu pintava os cartazes da rádio, anunciando um programa chamado Aqui Está Record. A rádio Record mandava os cantores lá. E ele me viu fazendo os cartazes, eu falei, vamos comigo, vamos para São Paulo, vamos lá, trabalhar na Lintas. Ele me chamou como pintor, desenhista, né? Eu vim e trabalhei um dia na Lintas. Eu vi que eu não tinha competência para aquilo, os caras eram muito melhores que eu, né? Mas o Boni estava fazendo um programa de calor na TV Recó, patrocinando, e eu me inscrevi lá. Essa foi a ideia dele. E acabei ganhando o segundo lugar. E bom, e bom, e vai, a coisa e tal. E depois, ele trabalhava aqui na Rádio Bandeirantes, me convidou para fazer um programa aqui, que deve ter aí na história, um programa que eu fazia, eu e o Guto, meu filho, então, com cinco anos de idade. E foi muito, era da Maisena, esse programa de manhã cedo. As coisas que eu gosto, não, né? Hein? As coisas que eu gosto, não, não era esse? Não sei, pode ser, não lembro mais o nome, não. E depois, eu estava em crise, aí eu estourei na TV Excélsia, e um dia eu falei, putz, é o Boni. Aí, peguei ele aqui da rádio e levei para a televisão, graças a Deus. E ele é a história da televisão, o Boni, né? E nós temos passagens, assim, inesquecíveis e muito importantes por causa dele, né? O Boni é importante demais na história do Brasil, né? É um cara, realmente, que ele mexeu com as comunicações aqui. Eu acho que teve uma época que o Boni foi convidado para ser vice-presidente da, acho que era da NBC ou da ABC, uma das duas lá. Ele era tão craque, e os caras convidaram para ser vice-presidente, que lá, vice-presidente é o que manda. O presidente é o dono, né? Mas, então, é isso aí, graças a Deus. Tem a Bandeirantes de novo aí no meu caminho. Eu não posso deixar acabar isso aqui sem falar... Do Zé Paulo do Salomão. Do Zé Paulo, do Zé Andrade e... O Salomão Esper. Não, vamos, vamos. Eu acho que vocês que cuidam da história... Não precisa nem ser rádio, nem televisão, nem nada. Na história do Brasil e até do mundo, tem obrigação de fazer uma entrevista de 20 horas com o Salomão Esper. Não, o Salomão que já passou por aqui... Salomão sabe tudo de humanidade, de filosofia, de política, de gente. Ele sabe tudo. Salomão Esper. Graças a Deus está vivo. Hoje ele me deu a honra de me ligar. Eu quero muito ir na casa dele, ir lá comer um quibe, sei lá. Comer umas bananas. Ele trazia muita banana aqui para a redação e biscoito de polvilho, viu, Moacir? Sempre antes do jornal Gente, ele tinha uma penca de bananas e um pacote de biscoito de polvilho. Olha, eu preciso registrar aqui as mensagens de carinho aqui dos nossos ouvintes. O que tem de mensagem aqui de ouvintes querendo falar com o Moacir? A gente vai aqui intercalando muitas histórias do Moacir com as histórias aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir. Oi, Danilo. Bom dia. Ana de Santos novamente. Ai, você não sabe como eu gosto desse cantor Moacir Franco. Ele é palestra que nem eu também. Fala para ele cantar o hino que ele fez para o Palmeiras que eu tenho no meu celular. Amo de paixão. Um beijão para vocês. Bom dia, Danilo. Bom dia, Moacir. Que é Vânia da Vila Prudente que está falando. Danilo, eu não preciso nem falar pelas minhas participações. Você já sabe o quanto eu gosto do seu programa. E hoje mais ainda, porque você está aí com o meu ídolo desde a infância. Eu tenho 64 anos e eu cresci ouvindo e acompanhando a carreira do Moacir Franco. Minha mãe chegou a me levar até no programa de auditório que ele tinha. Não me lembro em que TV. E agradeço por proporcionar tudo isso. O Moacir não sabe, mas ele sempre fez parte da minha vida. Eu estou até emocionada. Um beijo e obrigado, Moacir. E a você também, Danilo. Pelas suas excelentes entrevistas. Pronto. Obrigado. Pronto. Bom dia, Danilo Gobato. Que privilégio. O maior nome do show business do Brasil. O maior artista brasileiro de todos os tempos, na minha opinião. Como cantor, como ator. Tudo que ele faz é perfeito. É um privilégio ter esse homem e poder reverenciá-lo. Ainda convida e ouvi-lo. Uma história fantástica. Sucesso. Várias músicas. Sou o maior artista do Brasil, na minha opinião. Um abraço, Moacir Franco. Saúde. Deus salve, Moacir Franco. Um abraço, Ricardo, de São Paulo. Bom dia, Danilo Gobato. Eu sou o Maurício de Souza, palmeirista de Paraisópolis. Danilo, quero passar aqui hoje para enviar um abraço para essa lenda viva do humor brasileiro. Que eu sou amigo dele. Ele é meu amigo, mas nós não se conhecemos pessoalmente. Mas eu sou um fã, admirador de Moacir Franco. Além dele ser um bom humorista, um bom ator, um bom compositor. É um belo de um palmeirense. Manda um abraço para ele. Transmita para mim, por favor, Danilo. Bom dia, Bandeirantes, Danilo. A graça de tudo isso, nós é que estamos contentes, estamos felizes com essa entrevista do Moacir. Esse é um marco, esse aí é um poeta. Em todas as áreas que ele atua. Eu tenho 76 anos, Antônio Gonçalves de Osasco. Quero escutar detalhes por detalhes desse programa hoje. Vai ser um marco também na Rede Bandeirantes, esse momento. Parabéns a você, Danilo. Dê um grande abraço ao Moacir Franco. Desejo a ele eternidade. Que Deus o abençoe. Você foi convidado para Ribeirão Preto. Bom dia, Moacir Franco. Eu sou José Vantino e falo de Petrópolis, Rio de Janeiro. Só quero dizer para você que você é uma das pessoas da televisão e do rádio mais inteligentes que esse país já teve até hoje. Eu espero morrer primeiro do que você, porque se você morrer primeiro do que eu, eu vou sentir muito. Muita felicidade para você. Parabéns. Olá, meu nome é Selma, moro na Zona Sul de São Paulo e vendo o Moacir, ouvindo, na verdade, o Moacir Franco aí, eu fico muito feliz, né, porque o Moacir é uma pessoa muito, muito especial para a música, para a televisão brasileira. E eu vou contar um fato que aconteceu, eu fui numa caravana, no programa do Ratinho, no corredor do SBT, eu, o Moacir Franco ia passando assim por mim, e eu simplesmente gritei, olha, Moacir, Moacir, ele veio ao meu encontro e talascou um selinho em mim. Todo mundo, todo mundo assim, que estava assim, da caravana, ficou olhando assim, e eu fiquei muito feliz. Feliz pelo selinho do Moacir Franco. Um beijo, Moacir, você mora para sempre no meu coração. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer-lhe a vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta e sentindo o perfume O que fazer com essa dor Que não vai Mato esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro Te odeio Te julgo Emocionado, Moacir Franco Muito Muito e Lamentando muito Não ter mais tempo Ficar convivendo com esse povo E pra Explicar pra eles Os meus tropeços A gente tem o dever de passar para os filhos e para as pessoas que você ama E como eu amo todo mundo Então é complicado Tem que passar a sua experiência Eu não quero ser professor nem conselheiro Eu não quero ser professor nem conselheiro Mas eu quero ser um bom palpite Sabe? É um palpite, né? E cada pessoa dessa Que ocupa o seu tempo De vir fazer um discurso Pra mim Pela minha história Isso me emociona muito Eu não esperava nada disso Na minha vida E... Enfim Tô muito emocionado Tô muito emocionado, sim Olha, são muitas as mensagens aqui As manifestações dos nossos ouvintes A Vera Perillo Pelo nosso chat do YouTube Moacir Uma das vozes mais bonitas José Alves Moacir Você é o rei da música Márcia Santos Silvia Crisante Saudações Alviverde Fabiano Pimentel Luiz Dário A Janete Tia Márcia Santos Falando aqui que Moacir É um showman A Clélia Maria Vieira Neves Eu nunca mais vou te esquecer Uma das suas músicas mais lindas Dentre várias Jaime de Jesus Acompanha este grande brasileiro Desde 65 Alexandre Veck Quem mais tá aqui? A Vilma Também mandou mensagem pra cá Vera Prestes Luiz Augusto Olha, tem muita gente Aqui se manifestando João Celeste Natalino Joareis Costa A gente vai ao longo do programa É... Registrar e passar aqui Essas manifestações de carinho Pro Moacir Franco Mas Eu preciso, Moacir A gente tava falando do Canarinho Que foi um professor pra você Um guru E eu falei que ele foi um responsável aí Por um dos seus maiores sucessos Primeiro na televisão Com o personagem do mendigo E depois com a música, né? Essa história é muito interessante Porque Bom, você tava fazendo figuração Na TV Rio E aí ele chegou lá pra alguém Que eu não sei quem E falou Olha, o Moacir Faz aqui um sucesso em São Paulo Ele faz um personagem Que é muito famoso Que é o mendigo Ele inventou tudo ali na hora E conseguiu, né? Essa cena pra você É... Por isso que eu considero o Canarinho Meu orientador principal Meu filósofo O Canarinho tem uma coisa linda A vida dele é uma coisa muito espetacular O Canarinho, ele inventou a vida dele Um dia ele foi num cartório E inventou um dia que ele nasceu Inventou tudo, entendeu? Na verdade ele só lembrava o nome da mãe Entendeu? O resto ele inventou tudo E foi Trabalhou de tudo Fez de tudo Na vida Até cair aqui Na companhia do Carlos Alberto Do seu Manuel e do Golias Do Silvio Santos, né? E foi uma sorte nossa Canarinho ter aparecido E ele me orientou demais Porque A equipe era muito pequena Era o Senhor Nóbrega O Golias O Carlos Alberto Eles eram O Alicerce, né? E aí O Senhor Nóbrega Levava O Canarinho e eu Como figurante Assim, né? E a minha ida É porque o Senhor Paulo Abreu Não Seu Abreu O Paulo Abreu Outro negócio de rádio Seu Abreu Falou pra ele Olha É Leva o Moacir Pra fazer umas coisas aí Porque ele foi convidado Pra ir com a Aqueça Do Osmar Milani E eu não quero que ele saia daqui Eu nem tinha contrato ainda Esse rapaz tem futuro Então o Senhor Abreu falou Aí o Senhor Nóbrega Me deu a passagem E o Aluísio de Oliveira Aluísio Silva Araújo Me deu um cachezinho Um cara Quinhentos cruzeiros E o Canarinho lá Me vendo aquele sacrifício Fazendo as pontinhas Lá ele chegou Pra um produtor Lá Inventou O Moacir Franco Ele falou Esse Moacir aqui Ele em São Paulo Ele faz lá Na televisão Um tipo Um mendigo horroroso Que fala Me dá um dinheiro aí E ele aparece assim No meio do Do mato No armário Não sei o que O cara Pô interessante Vou escrever Aí o cara anotava E eu olhando lá Falei Que isso Canarinho Deixa 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 Vim pra cá trabalhar Aí o cara escreveu um esquete E eu Era um Uma meia página E foi uma bomba Na hora que eu comecei a falar Me dá um dinheiro aí Foi uma porrada E E aí no terceiro quarto programa Que ele escreveu o esquete Ele põe assim Cantar música de carnaval E eu em vez de cantar As antigas Eu inventei na hora Ei Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não E o auditório começou a ir atrás de mim Aí eu fiz assim gesto de Vamos lá e tal Foi um estouro então Bom na outra semana apareceram quatro caras Fizemos uma música de carnaval Pra você arrumar uma gravação e tudo É mesmo Como é a música Ei Você aí Era a minha música aí E a ideia toda do canarinho Enfim Eles ficaram milionários Com essa música Porque ela durante anos e anos Ela dava assim O equivalente a um apartamento Coisa assim E até hoje Uma música importantíssima Na história do carnaval A Olimpíada se encerrou com essa música E mamãe eu quero Vai ter honra maior que essa Todos os atletas do mundo ali Ei Você aí Puxa né Então isso Eu cobro dos meus entrevistadores Precisa ser falado isso Não é por mim É pelas pessoas que participaram disso tudo Outro dia eu vi uma entrevista do Carlos Alberto E aí eu telefonei Eu mandei uma mensagem pra ele na mesma hora Porque É uma saudade muito grande Que nesse momento Nós Sobramos três Silvio Santos Casalberto e eu Da história toda Da Rádio Nacional TV Paulista Aquilo tudo Eu tento às vezes recuperar Não sobrou ninguém 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 Os maestros Músicos Regional Ou a diretoria Ou a diretoria Sobramos Silvio Casalberto e eu Eu acho que eles são burros Se não me chamarem pra conversar Poxa A gente precisa trocar ideia sobre isso De repente fazer um programa Mas eu fiz a minha parte Mas eu fiz a minha parte Liguei pra ele e tudo E fomos emocionados É preciso contar a história Ei, dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ter A grande confusão O que eu vou fazer Bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Oi, me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ter A grande confusão O que eu vou fazer Bebendo até cair Me dá, me dá, me dá Oi, me dá um dinheiro aí Bom, o Moacir vai conciliando, né? A carreira de ator na televisão Com a música também Ele grava em 59, um 78 pela Copacabana Me dá um dinheiro aí E aí na década seguinte, nos anos 60 Vai mesmo equilibrando os dois, né? Na TV Na TV Rio Você tocou programas de sucesso De grande audiência O Riso é o Limite Show Doçura Passou pela Excelsa Pela Tupi Junto com o Boni Fundou o Telecentro, não é? E aí em 62 Você grava um LP O Contrastes também Pela Copacabana Que saiu aí já Um outro sucesso Que a gente separou aqui Que eu vou tocar aqui em instantes Que é o Suave é a Noite, não é? E você vai equilibrando então A sua carreira Na música e na televisão Uma curiosidade aqui, Moacir Você estava falando da história Da televisão, né? Você foi o primeiro a fazer Merchan Na televisão? Foi o Filtro? Primeiro Merchan Pois é, boa lembrança Filtro Milita Isso tem que ter alguma importância Não sei em que, mas Pela casualidade Eu sou o primeiro Merchandise do Brasil O Boni Colocou no meu programa semanal Na Globo Em 72 Um Merchan Do Filtro de papel Melita E tinha também um macarrão Que eu não lembro mais Tinha Seram dois Dois Merchandises Olha, falar em Merchandise Queria mandar um abraço aqui Para o Milton Neves Que eu sei que foi padrinho de casamento Não é, Moacir? O Milton é muito importante na minha vida O Milton Ele fala que Eu sou importante na vida dele Da mulher dele E uma das pessoas que mais amou Neste mundo É o Milton Neves Ele e a mulher dele Se amaram demais E tem uma música minha Chamada Por Amor Essa música que eu gravei E foi música Sim, da vida deles, né? Uma delas E eu tenho muita honra de ter conhecido e ficado amigo do Milton Neves Um grande amigo, parceiro E muito honesto, muito limpo comigo Ele não esquece Quando tá tudo nublado Ele clareia Ele foi Ele inventou Aquela música O Amor é Verde Ele que fez o país tomar conhecimento e tal Aliás, eu tenho uma gravação nova dessa música agora E tá indo muito bem Nós estamos fazendo tudo isso aqui Pra lembrar que é dia 7 de outubro De outubro? Isso que eu ia falar agora Passar o serviço Dia 7 Se não eu vim aqui fazer essa chamada Eu acabava não fazendo Não, é Teatro Bradesco Ali encostado no Palmeiras Se forem só os palmeirenses Já tá bom demais Então é dia 7 de outubro Acho que é sábado, né? É, 7 de outubro É uma sexta-feira Na próxima sexta-feira 7 de outubro A partir das 9 horas da noite Já é a próxima É, já é a próxima Meu Deus do céu Esse show no palco do Teatro Bradesco Que é lindo Um lugar lindo Um teatro muito bonito mesmo É muito bonito Fica dentro do Shopping Bourbon Né? Então tem estacionamento Tem toda conveniência ali Praça de alimentação E a partir das 9 horas da noite Tem um show do Moacir Franco Em que ele canta e conta histórias São mais de 2 horas de show Que o Moacir vai contando Alguns causos aí da vida Alguns ele tá contando aqui na rádio Outros ele vai contar só no show E vai também relembrando os grandes sucessos A gente já tocou também aqui algumas músicas E outras O set list completo ali Em 7 de outubro Os ingressos A venda Em uhu.com Uhu se escreve U-H-U-U É our ooh Italy Então é isso aí Dia 7 do outubro Como provavelmente O menino não vai se lembrar de novo então vocês se lembrem aí, passa para o outro, para o outro para o outro, para o outro se aparecer lá 500, velho está bom demais e o Moacir que é uma figura super descontraída, fora dos palcos nos palcos também, mas ele desce, interage com a plateia bate papo ali e tem grandes sucessos que não vão faltar nesse repertório como essa música aqui é tão calma a noite a noite é de nós dois ninguém amou assim nem há de amar depois quando amanhã amanhã nos separar em nossa lembrança onde ficar beijos de verão ternuras de luar a brisa murmura sua sua canção tudo tem sua encanto quando a noite vem a noite é só nossa no mundo não há mais ninguém não há não há não há não há nem mas a raiz dessa árvore aqui está estragando a estrutura da casa aí ele conscientemente falou então derruba a casa olá alô moacir basta muito de você bom dia bom dia rádio bandeirantes falar do moacir franco não tem como esquecer do caipira da praça sem contar o grande artista o grande autor que esse cara é aí sou muito fã dele grande abraço eu sou o sérgio taxista bom dia 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 muito contente com você essa entrevista do moacir um beijo no coração do moacir ele faz parte da minha história tchau tchau bom dia bom dia bandeirante muito contente com você essa entrevista do moacir franco o moacir franco fez parte da minha vida devo muito a ele muito 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 esse cara na minha opinião é um dos maiores showman que temos e um dos maiores cantores e compositor também obrigado obrigado é o xair pereira queiro de cajati são paulo oi bom dia pessoal da bande parabéns por essa entrevista com o moacir franco eu sou paulo de são bernardo tenho 59 anos e eu assisti tantos programas do moacir franco que eu só posso cantar uma coisa que eu nunca mais vou esquecer esses programas que a gente nunca mais vai esquecer um beijo no coração moacir oi danilo cobato bom dia aqui quem fala é a vó bete de santos muito emocional sabe recordar é viver meu amigo obrigada por esse presente trazer o moacir franco pra nossa terceira e melhor idade temos o prazer de ouvir moacir ele fez e faz parte da minha vida obrigada obrigada sua ilusão e talvez o velho atleta recorda as jogadas felizes mata a saudade no peito driblando a emoção hoje outros craques repetem as suas jogadas ainda na rede balança seu último gol mas pela vida impedido parou moacir franco 85 anos de vida mais de 60 de carreira 6 prêmios Roquete Pinto 14 Chico Viola mais de 40 discos de ouro músicas eternizadas personagens icônicos no humor e no drama esse showman que fez e faz história e mais um capítulo será aí no dia 7 de outubro no palco do Teatro Bradesco aqui em São Paulo contando e cantando histórias músicas aí grandes sucessos perto do do seu público depois de dois anos impedido aí de se apresentar por conta da pandemia o Moacir volta em grande estilo com muitos trabalhos não é? um aqui na Band nós na firma todo sábado à noite às oito e meia logo após o Jornal da Band os shows todos que ele segue fazendo Brasil afora Moacir Franco nas redes sociais eu marquei aqui no meu perfil Moacir Franco no Instagram lá tem também agenda de shows tem o site do Moacir Franco que tem lá tem várias curiosidades muitas histórias os ouvintes ficam emocionados mesmo emocionado tá também o Moacir aqui como ouvinte a Bete que mandou esse áudio aqui chorando o Toninho da padaria que ligou aqui no nosso telefone Moacir pra te mandar um beijo carinhoso né? tem coisa mais brasileira que o Toninho da padaria ser muito Brasil né? é isso né Moacir muitas mensagens muitas manifestações aqui de carinho você queria falar Moacir? eu queria agradecer essa senhora aí que ligou chorando eu não queria fazer ninguém chorar não mas é muito bom saber que tem uma pessoa uma amiga assim né? que a gente tem alguma importância na vida dela eu fiz um show agora em chama esse lugar lá em Minas Caeté foram umas 5 mil pessoas na praça lá e aí aconteceu um fenômeno eu tenho um povo rico eu junto músicas de carnaval e aquela musiquinha aí é verdade é sim senhor e aí depois eu emendo com a música do sucesso meu e do Guto que há um mundo bem melhor isso é coisa nossa né? essa letra é do Rogério Cardoso e e aí rapaz eu convidei vieram centenas de crianças que estavam com as famílias lá na praça pública e tem até o vídeo disso aí aquela criançada marchando junto comigo aí nós saímos do ambiente do show assim passamos toda aquela criançada que provavelmente nunca tinham ouvido falar em mim entendeu? mas eu fiquei muito contente de falar ainda tem uma coisa aqui dentro de mim que se identifica com uma criança isso é muito muito bom né? encontrar isso em você ainda é isso aí olha eu queria meus filhos moram lá nos Estados Unidos nos Estados Unidos o Domênico e o Johnny e agora a menina também foi e eles a comunicação deles com o Brasil é a Rádio Bandeirantes eles escutam a Rádio Bandeirantes todo santo dia então o Piperno o Tão Neves toda a transmissão esportiva aqui da rádio e tudo eu falei outro dia pro Capriotti o Capriotti o Ricardo Capriotti Caipirotti e tá em férias então eu queria dizer a eles que tô aqui ainda e que tenho muito orgulho de estar na vida deles muito feliz e quero permanecer ainda muito tempo pelo menos mais uns 4 anos Moacir olha não vai dar pra gente registrar claro todas as mensagens mas eu faço questão de ao término do programa repassar aqui essas mensagens de carinho aqui dos nossos ouvintes pra vocês pra você então assim peço desculpas aqui pros nossos ouvintes tem muita coisa tem muita mensagem aqui mas me comprometo aqui ao final do programa aqui nos estúdios repassar essas mensagens pro Moacir Franco relembrar relembrar na nossa reta final aqui do programa relembrar então desse show dia 7 de outubro no Teatro Bradesco aqui em São Paulo dentro do Bourbon Shopping ingressos à venda em uhu.com você lá compra o seu ingresso sábado à noite às oito e meia depois do Jornal da Band tem o Nós na firma e o... o Nós na firma eu preciso agradecer o pessoal que tá comigo lá tenho muita honra de estar trabalhando o pessoal do Café com Bobagem sim todos eles são geniais grandes companheiros talentosos com uma boa vontade a gente sai de manhã cedo e grava a noite inteira todo mundo dando risada ficamos morando durante uma semana isso um mês a gente faz isso cada mês moramos num hotel em São Bernardo alô São Bernardo beijo pra todo mundo aí e esse pessoal com um bom humor danado a Rosiclé a Marta Lúcia não fala o nome dos personagens então eu vou errar o nome próprio olha tem a Gorete Milagres o Marcelo Mendes é isso a turma toda do Café com Bobagem tudo gente muito boa nós temos uma amizade muito grande Mônica Augusto tem a Priscila Ana Paula Minerato e a Arícia Silvia hein Ana Paula Minerato e a Arícia Silvia sim as duas ontem eu fiz aliás ontem eu fiz esquete com as duas então são uns dias maravilhosos pode ser não ser genial o programa mas olha nós estamos tão felizes a intenção da gente é tão boa que se você ligar lá vai te dar um alívio de alguma coisa é todo sábado às oito e meia da noite Moacir nos últimos minutos aqui você queria né e você fez um pedido aqui pra mim assim que você entrou que você queria né deixar um uma mensagem pro pro Salomão fazer uma homenagem também pro Zé Paulo então por favor Moacir é eu praticamente eu eu já tinha dito é que assim a coisa automática o apresentador hoje em dia ele não tem muita responsabilidade assim ele não precisa ser muito criativo ele fica falando os os palavrões da moda e e faz um um humor e tal não sei o que e não é que era melhor o nosso no nosso tempo era mais completo era mais responsável comunicador entendeu e então por isso que eu quero me lembrar aqui do do Zé Paulo e do Salomão Salomão porque foram anos e anos e anos eles traduzindo para o povo honestamente o que era o Brasil e o que tava rolando então eles precisam muito ser lembrados para sempre ainda aconselho entrevistam o Salomão sobre o mundo sobre a terra sobre o planeta sobre tudo o cara é maravilhoso e agradecer a todo mundo como eu falei aqui de comunicadores pelo amor de Deus eu adoro o pessoal que faz stand-up e tudo gente de muito talento eu estou dizendo que se agregarem a isso a coisa responsável de consolar as outras fases da vida que estão escutando seria mais legal só isso olha preciso encerrar aqui esse bate-papo né a gente tá com o tempo apertado mas o Moacir Franco ele faz lives diárias no canal do YouTube no Instagram ele vai cantando músicas contando histórias interagindo com os fãs e as lives elas elas enchem de pessoas ali né impressionante mesmo como o Moacir consegue fazer todos os dias né todos os dias esses últimos dias não tenho feito porque o menino que faz toda a produção pra mim a parte técnica e tal ele tá com a mãe doente em Recife é o Murilo né beijo pro Murilo nosso amigo é o Murilo e ele então por isso mas o o Danilo muito obrigado a você não só por ter me convidado por ter conduzido esse programa com essa gentileza e amabilidade mas sobretudo por saber que eu existo Moacir olha prazer é meu você sabe que eu existo você contou histórias aí você demonstrou um respeito por mim que eu com certeza não mereço mas agradeço demais tá o Moacir é muito humilde o Moacir merece todas as reverências mesmo esse carinho aqui dos nossos ouvintes é o Daniel Mesquita tá espelhando aqui na tela pra quem tá acompanhando no nosso canal do YouTube vai ver o Moacir no meio no meio do público ali cercado de crianças as crianças abraçando beijando o Moacir Franco porque é um artista popular é um artista do povo é um artista que fez e faz história e essa música aqui Moacir bom você já sabe já que te contei isso minha mãe entra nas suas lives né todos os dias ali ela ganhou até de uma amiga dela da Angélica um estojinho uma necessaire e que tem um código eu não sei nem como funciona mas é dá direto no Spotify e sabe que música que toca quando ela coloca lá o celular nessa necessaire nessa bolsinha toca essa música aqui Moacir Finge que é feliz e feliz será finge que a dor passou e ela passará finge que é feliz e feliz será finge que a dor passou e ela passará a gente a gente finge de bobo e abraça que nos traiu escolhe amigo que nunca viu é o bloco do faz de conta entrando pela avenida se a vida te condenou o samba é um salva vidas finge que é feliz e feliz será finge que a dor passou e ela passará Moacir Moacir muito, muito, muito obrigado mesmo pela presença viu nesse programa que pra mim também é uma marca importante cinquenta programas cinquenta edições inéditas aqui ao lado do Ouvinte Bandeirantes e muito me honra mesmo viu a sua presença aqui obrigado e dia sete de outubro tamo lá no palco do teatro então quem que eu recebo com a Aline a Aline é a produtora gerente dele aqui e vai lá e paga a gente hoje ganhei já ganhei aqui eu acho que quinze real Moacir um beijo grande obrigado viu beijão até a próxima